Hey, what's up? Mr. Teacher Paulo aqui com mais inglês da Vida Real. Agora nós vamos para a loja Five Below. Então vamos lá, pegue seu caderno, lápis e caneta e vamos anotar tudinho. Olha só, aqui nós temos um pool noodle. Que macarrão, que nem o me ensinei hoje. One dollar. Jesus. O nome da loja já diz. O que é Below? É abaixo daquilo. Então é tudo de cinco dólares pra baixo e você encontra tudo nisso daqui. Você encontra cadernos, você encontra ursinhos de pelúcia, coisas pro telefone. Você consegue livros, fones de ouvido, videogame, camisetas decorativas. O que é fantastic. Quando o animalzinho for assim, animal de pelúcia, a gente chama de stuffed animal. Porque ele é stuffed. Tem coisa dentro dele. Temos crafts and more. O que é crafts and more? Tudo que você for fazer aí, pô. Pintura, desenho, get creative. Como eu havia dito, as t-shirts. Tudo com estampa. Camiseta estampada. Graphic Tees. Aqui é um suporte para o celular. Você pode chamar de Mobile ou Mobile Vent Mount. É o seu suporte pro seu celular. Isso aqui nós temos aqui do lado também o carregador universal. Universal Chargers. For car and home. E aqui nós temos, quando não for um iPhone, um USB cable. Type C, micro USB or mini USB. E aqui nós temos aqueles carregadores portáteis. A gente chama de Power Bank. E nós temos aqui um Frisbee. Vai, vai. O humor a gente chama de mood. E aqui nós temos uma iluminação pro seu humor. Moon, mood, light. E aqui nós temos uma dica também de inglês incrível. Stuff. Stuff são coisas. E things também são coisas. A diferença é que você não vai falar stuffs. Não tem plural para stuff. Quando você fala stuff, você já acha que é um punhado de coisas. E things você vai contar. E aqui nós temos brinquedos, se você quiser, de aniversário me dá. Brinquedos para gatos. Cat toys. Aqui nós temos um taco de beisebol. Que beisebol não tem som de Z no inglês. É baseball. Baseball bat. E aqui é uma beisebol. Aqui nós temos o family games, mais conhecido como party games ou board games. Inclusive tem vídeo do teacher Matias explicando sobre isso. Vai lá. Olha o que a gente tem aqui. Uma balança. Volta aqui. Balança em inglês. Nós chamamos de scale. Esse é um body scale. Corda em inglês pode ser rope. Mas essa de pular então é uma jump rope. E aqui nós temos alguns chaveiros. Chaveiro em inglês. Key. Que é chave. E chain. Que é a corrente. Key chain. É diferente de cozinha. Que é kitchen. Acho que já falei umas mil vezes, mas vou falar mil e uma. Caneca em inglês. Mug. Boné. E nós podemos chamar de cap. Aqui encontramos até sandálios. Olha só. Sandals. Doce em inglês nós chamamos de candy. Pirulito. Lollipop. E aqui nós temos os greeting cards. Que são os cartões comemorativos para você dar para o aniversário. Para você presentear alguém. Together. There is nothing we can do. Olha que engraçado. Together. Dois juntos. Juntos. Não há nada que não possamos fazer. How cute. Um dos maiores eventos que acontecem nos Estados Unidos e ao redor do mundo. É o dia de São Patrício. É o Sam Patrick's Day. E o símbolo mais famoso desse Sam Patrick's Day é esse trevinho que se chama Shamrock. Olha que legal que está escrito aqui. Chill here to check out. Dá uma relaxada aqui para você passar no check out. Hi, how are you? 44,72. Not bad at all. Thank you. E como diz aqui mesmo na entrada, hot stuff, coisa quente, top, cool prices. Olha que legal. Hot stuff, que coisa quente. Wow, que cool. Prices, além de cool ser legal, cool pode significar frio. See you next class. Bye, bye.